Olá pessoal, e aí, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, sou do canal Flávio Arte Educador e hoje estou com mais um cordel, um cordel da autoria do meu amigo Carlos Aires, um poeta nordestino pernambucano que mora em Carpina. Estou fazendo esse texto dele, esse vídeo, com o título de Amor de Mãe. Amor de Mãe, quem é que não tem amor pela sua mãe, né? E o amor de mãe é infinito. Então dedique esse cordel do meu amigo Carlos Aires para a sua mãe, ok? Agora tem um porém. Hoje eu não vou estar sozinho, hoje o bicho vai pegar, viu? A leitura vai ser feita por mim, pelo meu amigo Zé Cordel e o doutor Rabelo. Olha só, viu? Eles estão aqui. Bom dia, compadre Zé Cordel, tudo bem com o senhor? Bom dia, comigo está tudo bem, com a graça de Deus. Não sei para o outro aí, com esse fundo de garrafa e que fala parecendo um bob. Bob é. Olha, seu Flávio, eu não vim aqui para ninguém tirar onda com minha cara, não. Uso fundo de garrafa porque preciso. E se tenho a voz roca, é por causa dos problemas nas minhas cordas vocais. Padre Zé Cordel, por favor, tenha mais respeito com o doutor Rabelo. O que é isso? Mas pia mesmo, pia só. É um homem da minha idade, faltando com respeito a esse brebote. Ele que me faltou com respeito, me passando Rivotril e Sertralina para eu tomar. E isso é remédio de doido. Eu sou médico há mais de 40 anos. E se eu passei Rivotril e Sertralina, é justamente para esse seu comportamento e outras coisas. Saiba que o senhor, falando desse jeito, ofende as pessoas que fazem uso dessas substâncias. E isso é puro preconceito. Realmente isso é verdade, meu compadre Zé Cordel. O senhor não pode falar essas coisas para não ofender as outras pessoas. Mas pia mesmo, pia só. Eu falo pelo meu jeito de falar, mas não quero ofender ninguém e nem tinha pensado nisso. Mas olhando direitinho, vocês têm razão. Desculpa aí, doutor Rabelo. Muito bem, meu compadre. Muito bem. Olha, eu chamei vocês para participarem dessa leitura comigo. Porque tem pessoas pedindo a presença de vocês. Agora me ajudem na leitura e vamos começar. Toda vez eu começo. Mas dessa vez, o doutor Rabelo começa. Ok? E em seguida eu e depois meu compadre Zé Cordel. Pode começar, doutor Rabelo. Toda mãe tem, na verdade, um coração sem maldade Que esbanja felicidade em favor dos filhos seus É tão grande o seu valor, tão sincero o seu amor Ela é o maior primor das grandes obras de Deus Sejam nobres ou plebeus, budistas, cristãos, ateus Muçulmanos ou judeus, ou qualquer criança que for A mãe, sem ter preconceito, ama-lhe do mesmo jeito Pois esse amor tão perfeito, não vê credo raça ao corpo A mãe não guarda rancor no seu peito acolhedor Tem a pureza da flor e esse nobre coração Demonstra o quanto é bonita e não importa se habita Na mais pobre parafita ou na mais rica mansão Seja menina ou menino, o rebento pequenino A mãe zela e dá ensino com afeição desmedida Qualquer sacrifício aguenta, qualquer perigo ela enfrenta Pois o filho representa para ela tudo na vida A mãe consegue o perdão em qualquer situação Que seja um fruto, um ladrão, malfeitou ou assassino Sabe que ele está errado, mas fica ali do seu lado Defendeu o filho amado, esse é o seu dom divino Conselho, afeto e guarida, remédio, escola e comida A mãe nem sempre é ouvida quando tenta orientar O seu querido filhinho, para que siga o bom caminho Vai com ternura e carinho, é raro algum escutar A mãe nasceu para amar e não consegue odiar E esse amor que é sem par Ao privilégio faz jus Que esse apego é benquisto Eu cito um exemplo disto Quando a mãe de Jesus Cristo chorava ao pé da cruz A mãe recebe uma luz Que a natureza produz E essa clareza a induz Para que não me confervou E passe noites e dias A cuidar das suas crias Mesmo que sofra agonia Jamais reclama da dor A mãe fornece o calor No seu corpo acolhedor E o instinto protetor Dia e noite está ligado Passando por teste ou prova Se o frio chega, ela inova Fica despida na alcova Deixa o filho agasalhado A mãe contém dom sagrado E esse ser abençoado Por Deus já foi preparado Para amar sem restrições Toda ela é carinhosa Pacata Fiel zelosa Dedicada e generosa Repleta de precauções Ao sofrer decepções Com alguns filhos turrões Sem que encontre razões Para as barreiras transpor A mamãe padece tanto Fica quieta no canto Sufocada com o seu pranto Mas sem esboçar furor A beleza exterior Desciente e encantador Não conta para se expor Nem demonstra vaidade Porque a mãe que se preza Com luxo não se embeleza Qualquer ponta menospreza Prefere a simplicidade Minha mãe hoje é saudade Habita na eternidade Mas sinto necessidade De revê-la mesmo em sonho E quando isso acontece Minha alma se apetece Por ela rezo uma prece Fico feliz e risonho Jamais estarei bisonho E nem ficarei tristonho Porque mamãe eu suponho Que está no céu bem guardada Ao lado de Deus contente Esperando lentamente Que vá cada um da gente Habitar nessa morada Eu com a mulher amada Mãe da minha filharada Que é por mim considerada Rainha do meu viver Divido a cama e a vida Casa, carinho e comida Com minha esposa querida Viverei até morrer Acho que a mãe deve ser Santa em meu modo de viver Doar-se por bel prazer Em prol dos filhos que tem É nobre em qualquer ação Um anjo em cada missão Que ampara e dá proteção E só sabe fazer o bem Bem pessoal O cordel de hoje foi esse Eu quero agradecer a presença Do meu compadre Zé Cordel Quero também agradecer a presença Do doutor Rabelo Eu agradeço muito E também espero que vocês Tenham gostado desse Cordel Ok? E pra quem não é inscrito Faz a inscrição no canal Deixa seu like E ativa o sininho Pra receber as notificações Ok? Então é isso aí Tchau gente E aí E aí E aí